O povo, já está aqui o povo. Como é que a gente vai atravessar? Senhor, abre essas águas e vamos embora. Onde tem? Abre essas águas! Vamos! O povo, as águas não querem abrir! Até que as águas não foram abrir! Vai para as águas! Vamos! Chegou! Não deu certo! Fui! Chegou!